Pedir para os meus amigos mandarem um áudio fazendo isso. Meu Deus. Esse foi o melhor KKK. KKKKS é meu filho. É esse no final. Pelo amor de Deus. Ai nojenta. Lacrou no gritinho. Pra mim foi idêntico ao original KKK. I remember when, I remember, I remember when I lose my mind. Graças a Deus teve fim. I remember, I remember, I remember I lose my mind. Não dá. É né? I remember, I remember I lose my mind. Meus ouvidos.